Tá gravando, Paulo? Tá. Então o primeiro passo pra uma pele bonita é lavar o rostinho. Com o quê? Não sei o que é isso. Você vai passar açúcar de morango esfoliante na cara. Vou dormir e vou acordar cheio de formiga. Ah, parece uma harinha. Tu tá com uma cara de sor e sofrimento, cara. Eu não quero abrir o outro. Nossa. E aí? Você tá sentindo um novo homem? Muito. Vamos fazer essa merda. Vamos. Ladies and gentlemen. The time is here. The time is now. All over the world. Paris. Saint-Gropez. Everyone on holiday. Put your drinks in the air. It's time. Show it up. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Show it was sex. Can you feel it? Show it was sex. Can you feel it? Yeah, come on! I can feel my heart, my energy And I got my fire burning inside Just like each and every one of us All the stories with my happiness Just like each and every one of us Now we are waiting for 5 minutes for Pauline to stay in the scheme Come a legumita, Paul A legumita Ração em forma de tubo It's good legumita It's good to eat legumes, Paul Look at that Now we can take it to start receiving the products Let's see Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Caraca It's like a cucu, right? Yeah When I'm going to complete 5.000 subscribers It's the time of Peter Let's go Let's go Let's go Let's go Ok Look at that Look at that He just washed his face First I'll pass on Pauline Look at the primer Dior Look at that Look at that He'll prepare a pele Do Pauline Pau Pau Era para você ter feito a barba, né? Tirou benzão também a máscara Eu tenho a cara grande É a minha primeira vez Agora a gente vai passar o cremezinho mágico A pele fica macia, né, Paulo? Caraca, vai sair daqui direto com a night Ha 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 Pronto, agora é o rolinho Nossa senhora! Meu Deus do céu! Que coisa horrível! Olha só o escondinho. É um ovo, Paulo. Vai crescer. Eu tinha passado um testículo na sua cara. Não, é bastante árvore. Até ela crescer. Ai, tá pegando mó pulhão agora. O pulhão que tá agora. Vou passar o pulhão na cara do Paulo. Já passou a rola, agora passa a colher. Vamos lá, agora vem a água da vida. Tá muito perfeito. Mas olha como a pele dele tá bonita. Eita, na barra. Já passamos a base aqui agora. Agora vamos passar o corretivo pra encher as olheiras, Paulo. Porra, corretivo vai ter que passar bastante. Agora a gente vai passar o corretivo no Paulinho. Você falou pro Paulo que só sai amanhã, né? Agora que já corrigiu aqui, vamos colocar o pó. Ahhhh. Éééééé. Eu vou passar a culpa, ó. Éééééé! Você vai fazer aquela bochecha no Pikachu? Vou, claro. Então, agora eu vou pegar o bronze aqui dessa paleta. Olha. Esse aqui. E a gente já bota na cara do Paulo. E a gente já bota na cara do Paulo. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Talvez arrume logo o marido rico Aqui você já faz um vãozinho assim pra bochechinha saltar Agora é outro blush Cara, pra um blush pegar na cara do pau, tem que ser um blush mais... Boa Um balde de tinta vermelha Tá, dá uma vermelhinha agora Ao vivo tá muito rosa, mas com a luz fica... Aí a gente bota um pouquinho aqui, só pra dar uma inocência no nariz Agora a gente vai botar um iluminador Só pra dar um brilho Quando você virar o rostinho, vira o rostinho pra câmera Olha, dá um mistério aqui Agora, Paulo Vamos fazer sobrancelhas Espero que você não queira fazer os cílios Claro que sim Agora a gente vai pentear Ó, a gente tá com 3 mil e poucos estilos Eu acho que quando você chegar no 4 mil, a gente pode fazer uma maquiagem piranha no pau Não, quando chegar 5 mil Não, quando chegar 5 mil Parece que ele tá nasceu um telhinho aí, não sei E nessa sobra Faz ele mais malvado Ó Ó Caralho Espero que o Thiago deixe um bom tempão de silêncio E aí, Paulo Você vai querer uma make con Então, uns quentes Faz uma Blogueirinha gótica Gótica? Aquela de maquiagem azul Tem uma azul aqui Faz uma gótica pra ele Então, vamos lá Blogueira trevozinha Olha isso, cara Muito bem Você odeia a gente mexendo no celular Você escolheu o desafio errado, Paulo Aham Aham Puta que pariu Agora sim, Paulo Onde vai esfumar aqui? Caralho Aquele garoto do Fantástico Aham Puxa um pouquinho aqui pra ficar misteriosa Nossa Nossa Fazer que nem a de Murphy Assim Não A de uma pra imitar As bichinhas não fazerem esse lugar Vamos botar um pouquinho de Opa nesse côncavo Bota um preto Opa nesse côncavo Caralho É Cachorinho Vira pra o prazo Tira as caras É Bota o côncavo O alto É um dia de se experimentar com as duas novas, Paulo Tô deixando o preto Caralho Caralho Tá muito azul, cara Tá muito piranha Vamos iluminar um pouquinho o cantinho interno dele Iluminar teu cantinho interno, Paulo Nossa Nossa Agora vamos passar um pouco de glitter no Paulo Claro Por que não Né? Yeeey Porra, agora sim É um glitter da Chanel Agora sim Agora você tem que chegar muito perto da Chanel Cara, esse glitter é a coisa mais linda do mundo Estão desperdiçando a minha cara Mas tudo Olha Mexe aí Mexe o rosto Ó Meu Deus São brilhos Brilhos Agora, Paulinho A gente vai fazer Meu nome de guerra na Lapa vai ser Galáxia Um DMA Agora vamos ter DMA áudio do Paulinho Ixi Nossa Coisa mais pontuda possível no meu olho Caralho, isso vai ser tenso Agora você fecha o olho E então respira A gente não respira A gente não respira Vai fazer aquele olhinho de gato? Claro Porra Então vai ficar assim Ah 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 Porra Fica na parede Fica na parede Pera aí Abre o olho Olha pra mim Seus olhos são espelhos d'água Hahahaha Parece que tomou uma porrada no olho, cara Mas o rímel eu posso botar? Porra, por favor Não É o outro Agora o batom, né? Vermelhão, vermelhão? Pode ser Mais vermelho se tiver É, deixa só lavar a mão O objetivo da gente é criar uma nova letra pro LGBT É Anabelle Lá Agora a gente tá na boca, né? Uhum Vamos lá Primeiro vou delinear com lápis Pra ficar mais fácil Agora a gente tá na boca, né? Porque tem uma Vice-nove Um cantinho de sua olhar Tá parecendo uma velha suga Hahahaha Hahahaha Ahahahaha Tinha velha suga completa Hahahaha Tá vendo aqui É assim? A cara Pode enfar barba engano Eu tô com certeza Caralho, que merda agressiva Vou pôr uma falda Caralho, é tipo um cruzamento de Anabé Que pôr uma falda do velho assurdo Agora é só um fixador Caralho E... Voilá Voilá Pronto, gente Olha, 3 mil inscritos Se chegar a 5 mil Dou o meu cu É o pito Não vai ser eu, não vai ser o pito Se chegar a 5 mil vai ser eu piranha aqui E o pito a piranha no Brasil, beleza? Então não vai gostar de ouvir isso Cara, não interessa a expressão que eu faço Eu me sinto uma drag queen Realmente a maquiagem transforma Once I was afraid I was petrified I was afraid I could live without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong That's what's wrong And I learned how to get along And saw your back From outer space I just walked in upon you here With that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key But I don't know for just one second You'll be back to bother me Oh my God And I can see an box Here are some guys I can see an area Caraca Now é organica Grinada Porra Olha pra cara G3 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 G4 G3 E governador Ken Daf my soul Saturn G4 Consulta Excel para an Transcrição e Legendas Pedro Negri